Lauriceia ficou 5 anos sem praticar nenhum tipo de atividade física. Voltou agora. Pretendo ter uma hipertrofia muscular, ganhar mais musculatura na coxa, quadril e definir mais o abdômen. Na corrida, para perder os quilinhos a mais adquiridos no inverno e para chegar ao corpo ideal no verão, vale tudo. Musculação, resistência, fortalecimento dos músculos e principalmente exercícios aeróbicos. Rosimeire pedala para perder o peso. Uns 4, 5 quilos estava bom. Perder peso rápido é o maior motivo do aumento na procura por academias neste período. Mas um corpo ideal, em pouco tempo, pode provocar danos ao organismo. O professor explica que são necessários no mínimo 6 meses de malhação e o acompanhamento de um profissional é extremamente necessário. Pode acontecer lesões. O jovem ou o próprio adulto pode estar machucando também nos aparelhos. Então sempre tem que buscar a orientação de um profissional qualificado. Enquanto as pessoas correm para perder peso, os donos de academia correm para recuperar o movimento perdido no inverno. Só nesta academia são 900 inscritos. Aumenta bastante o movimento no verão, sim. Mas mais importante do que esse aumento no verão é a preocupação com a saúde, que geralmente tem que ser o ano inteiro, não só no verão. Estamos comemorando, graças a Deus. Estamos comemorando, graças a Deus.